Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus queridos! Oi, tudo bem? Como é que vocês têm passado? Feliz Natal! Feliz Natal! Hoje é Natal, né? Véspera de Natal. E nós resolvemos adiantar um episódio pra poder falar sobre Natal com vocês. Então, o episódio de hoje é Natal, a relembrança da Eterna Aliança. Nossa, já fiquei emocionado, sabia? Porque é sempre emocionante relembrar a Eterna Aliança. Fiquei emocionado imediatamente. Natal, a relembrança da Eterna Aliança. Pois é. Todos nós já fizemos pedidos a alguém que, em nossa mente, consideramos santos e capazes de realizar milagres. Muitas pessoas já pediram a Jesus que fizessem milagres que trouxessem coisas consideradas impossíveis pelas vias do mundo. E Jesus disse, Tua fé te salvou. Ao pensar em Jesus, nós precisamos deixar que Ele nos fale sobre nós e sobre o que nós somos capazes de realizar neste mundo em parceria com Ele, no que Ele empreendeu ao começar e que conta com todos nós para poder terminar. Deus precisa entrar no mundo, não para condenar, mas para salvar e para trazer a sua bênção que santifica a todos, através daquele que, de forma disponível, permite que Deus o utilize como um anfitrião do seu pensamento, que precisa ser visto e ser aceito pela humanidade, que, dessa forma, é também reconhecidamente abençoada. Permita, então, que Jesus traga para o mundo novamente a presença de Deus. Agora, através de você, que, como Ele, aceitou confiar e entregar os próprios meios para que Deus pudesse alcançar o mundo. Aceite, nesse Natal, a proposta de Jesus, que pode ser, para você, o seu renascimento para um novo e real propósito de ser um canal através do qual Deus gentilmente se propõe a orientar o mundo, assim como Jesus o fez. E agora pode, junto com Deus, orientar também os seus irmãos, que estão disponíveis para representá-lo como o renascimento da santidade de Jesus que habita em todos. Porque todos são filhos de Deus. Que, neste Natal, possamos juntos realizar novamente a vinda do pensamento de Deus para o mundo, que, a partir disso, passa a ser um cenário de milagres. Em tempos de Natal, encontramos muitos corações abertos para serem restaurados para o amor e para a paz. Que o Natal seja, então, a manifestação da presença de Jesus e de Deus no mundo através de todos nós. Jesus fez o que tinha que ser feito para que todos se reconhecessem como sendo também capazes de celebrar a paz. Que um príncipe da paz possa estar presente em todos nós e em todos que aceitarem ser essa gentil representação que eleva a frequência do planeta para níveis que nos protege e nos guarda de todas as formas de desconforto e sacrifício. Que estejamos todos unidos e confiantes de que as promessas de Jesus jamais falharão e que onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, lá ele estará para garantir que o plano de Deus para o mundo se faça presente e atuante em nossa unidade de pensamento e em nossa incondicional disposição de amar a todos que Jesus nos ensinou a amar, como sendo a extensão de Deus que restaura o mundo. Sim. Um Feliz Natal a todos e que possamos olhar para frente na certeza de que somos espiritualmente invulneráveis e eternamente saudáveis em nossa mente que não tem limites. Não tem limites quando está unida com a mente de Deus para que possamos garantir todos os dias que a vontade de Deus seja feita tal como Jesus nos ensinou com absoluta maestria e incondicional gentileza e comprometimento. Que a vontade de Deus seja feita tal como Jesus nos ensinou com absoluta maestria e incondicional gentileza e comprometimento. Obrigado a Jesus e que Deus nos abençoe. Obrigada Jesus e que Deus nos abençoe. Feliz Natal. Feliz Natal. Com Jesus, com todos e com Deus. Amém. 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 Amém.